Notícia em primeira mão aqui pra vocês, o Bellator 263 desse sábado, dia 31, vai passar ao vivo na Fox Sport a partir das 23 horas, 11 da noite. E eu vou comentar o card ao lado do Arya Guiar, o nosso narrador, e um comentarista convidado, Júnior dos Santos, o Cigano. Então, programa imperdível nesse sabadão, em que Patrício Pitbull disputa a final do GP dos Penas contra o fenômeno AJ McKee, valendo 1 milhão de dólares e o cinturão. Eu, inclusive, já classifiquei essa como a maior luta da história do Bellator, porque de um lado tem o único duplo campeão, detentor de todos os recordes. E do outro, a maior joia já lapidada pela empresa, AJ McKee é 17-0 no MMA, tendo feito todas essas 17 lutas no Bellator. O Patrício discorda, disse que a luta contra o Michael Chandler foi maior, porque valia um segundo cinturão, e tinha toda a rivalidade envolvendo o seu irmão mais velho, o Patrick. Mas, insisto, não valia 7 dígitos, e por mais duro que seja o Chandler, ele é mais ou menos do tamanho do Patrício, e traz um jogo tradicional, boxe barra wrestling. O AJ, não, ele é muito maior que o Patrício, e também que o Chandler, mais jovem e cheio de armadilhas. Por ser filho do ex-lutador Antonio McKee, o cara praticamente nasceu treinando, e no seu jogo, que é lapidado há 22 anos, você sente notas do kickboxing holandês, do wrestling, tem um jiu-jitsu de alto nível e até karatê. Aliás, a academia em que ele treina se chama Body Shop Karatê. É de fato um craque, 70% das suas vitórias são por nocautes ou finalizações, 6 de cada, e até por nunca ter provado a derrota, tá com uma marra de cão. AJ garante que viu medo nos olhos do Patrício quando eles se encararam, e usa a seu favor o argumento de que o campeão poderia ter enfrentá-lo na primeira rodada do GP e não quis. Só abrindo um parênteses, a definição das chaves foi feita no dia 29 de setembro. Pra enfrentar o AJ McEw, o Patrício que lutou naquela noite teria que voltar em dezembro. Ele preferiu esperar mais tempo e se recuperar, voltar só em março, e aí a luta seria com outro. Mas voltando pro AJ, ele garante que o plano não é só tomar o cinturão dos penas, mas que a sua luta seguinte será pelo outro cinturão do Patrício, o dos leves. Ele já tá inclusive projetando encontros com o Max Holloway e o Brian Ortega, tops nessa mesma categoria até 66kg do UFC. Abre aspas. Hoje então, o caldo entornou de vez. Na coletiva de imprensa, o AJ tentou pegar a força, o cinturão do Patrício, e acabou quase levando um chute do brasileiro. Mas a moral que o AJ tem e a expectativa em cima desse garoto é absurda. Tanto que nos Estados Unidos, considerando tudo que o Patrício já fez no Bellator, ele vai ser favorito só por um fio de cabelo. Porque eles estão virtualmente empatados nas principais casas de apostas, e pode ser que o jogo vire até sábado. O lance é que toda essa provocação contra o Potiguar não costuma dar certo. A história mostra, né? O Pedro Carvalho português também falou uma barbaridade. Rolou até uma discussão histórica, Brasil vs Portugal, quem roubou o pau-brasil de quem nas redes sociais. O Michael Chandler então nem se fala, tripudiou das vitórias sobre o irmão, o Patrick. Resultado, ao invés de se sentir pressionado pelo peso das rivalidades, Patrício nocauteou ambos no primeiro round. A previsão dessa vez é um pouco diferente. Finalização no segundo round, Patrício há tempos fala sobre o pescoço longo do Mackie. Essa luta é tão interessante porque a impressão é que se alguém pode bater o Patrício no Bellator, esse alguém é apenas o Mackie. E os dois estão se encontrando logo nos seus auges. Sobre o casamento, não tem muito mistério. Além de 21 centímetros a mais de envergadura, AJ é 8 anos mais jovem, né? Rápido pra categoria, porque é bem esguio e canhoto. Sua base é o wrestling, que ele começou a treinar com 4 anos de idade, mas no MMA ele gosta de trocar mais. Chuta muito com a perna esquerda e, até pela diferença de altura, esperem muitos chutes altos do AJ. Aliás, fiquem ligados, porque pode ser estratégia do Patrício tentar catar essa perna, botar pra baixo e trabalhar o ground and pound. O perigo é que o AJ também é muito habilidoso e criativo no chão. Darren Caldwell, campeão da primeira divisão da NCAA, botou ele pra baixo em segundos e acabou finalizado numa raríssima chave cervical, que eu nunca tinha visto antes no MMA. O Patrício não tem muita opção aqui, é marchar pra frente, encurtar a distância e tentar botar as suas duas mãos pesadas. A distância ele certamente vai estar sofrendo com os chutes e com o direto de esquerda, a luta pra ele é estar próximo sem ser quedado. Mas também aí novidade nenhuma, o Patrício é sempre o mais curto. O jogo dele é todo desenhado pra driblar esse handicap, essa dificuldade. No final das contas, o Patrício é favorito pra mim na proporção de 55 a 45, mas essa promete ser uma daquelas que o coração vai na boca. Será que vai ter uma troca de guarda em que o leão mais novo mata o leão mais velho, ou o Patrício prova de novo que não tem competição no Bellator? Todas as respostas vêm sábado, por isso conto muito com a companhia de vocês na transmissão 23 horas na Fox Sports. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Qual é o palpite final de vocês para Patrício Pitbull vs AJ McKee? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra virar membro do canal do Sexto Round, ajudar o canal a crescer, concorrer às nossas camisas e participar do nosso conteúdo. Lembrando que semana que vem tem live dos membros, em que a gente vai sortear as camisas e bater um papo com os membros do canal. considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Ah, não percam a resenha que rolou ontem aqui no canal, falei sobre uma lição muito importante que Gilbert Durinho aprendeu nos últimos dias, sobre lidar com a pressão do público, a pressão do patrão e que agora ele pode ter uma arma poderosa a seu favor. Pra conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.